bom então vou terminar aqui a primeira carreira fazendo meu último ponto alto aqui nessa correntinha de base e minha correntinha está apertadinha consegui e eu vou fazer essas mesmas cinco correntinhas que tem aqui eu vou fazer aqui também 1 2 3 4 e 5 e aí eu venho aqui na minha terceira corrente de altura aqui e fecho a carreira com ponto baixíssimo estou querendo pegar dois fios em vez de um só aqui pronto então eu fecho a minha carreira com ponto baixíssimo e eu fiquei com uma argola aqui e uma argola aqui agora sim nós terminamos a primeira carreira